Fala galera do canal, tudo bem com vocês? O Santos terminou 2023 com os torcedores extremamente desesperados, sem saber o que viria pela frente. Isso porque o clube, além de ter sido rebaixado pela primeira vez para a Série B, o time estava sem grandes pretensões financeiras. Porém, em 2024 tudo mudou. Com Marcelo Teixeira assumindo a presidência, hoje, o Santos é o líder geral do Paulistão e vem apresentando um futebol de gente grande. Até o momento, ao lado de Palmeiras e São Paulo, o Peixe é favorito para buscar o título do torneio estadual. Com isso, o Santos também passa a ser o franco favorito a subir para a Série A do Brasileirão. Para fazer o alvinegro atingir esse patamar, Marcelo Teixeira reformulou o elenco quase que todo. Primeiro, o mandatário mandou embora quem não queria ficar ou que não se enquadrasse no teto salarial do clube. Foram os casos de Soteldo e Dodd. Depois vendeu Marcos Leonardo ao Benfica por 18 milhões de euros. Por fim, acertou a contratação de 13 reforços até o momento. Juliano, Pituca, Otero, Cazares, William Bigode, Guilherme, Gil, Ainer, Jorge, Aderlan, Marcelinho, Pedrinho e João Schmidt. Porém, Marcelo Teixeira não irá parar por aí. O mandatário quer mais nome para a fase final do Paulistão e também já está pensando no Brasileirão da Série B. Além de mais um goleiro, o mandatário quer mais um meio campista e o mesmo está próximo de ser anunciado. De acordo com Mariano Olsen, o Santos está próximo de fechar com seu 14º reforço para a temporada. E ele é mais um jogador que chega para o meio de campo. Trata-se de Nicolas Profeta, atleta do Deportivo Cali. Nicolas Profeta, meio campista do Deportivo Cali jogará pelo Santos. O jovem nascido na Venezuela assinará contrato de 5 anos com o clube brasileiro. A operação foi fechada por 360 mil dólares e Cali fica com 10% da ficha do jogador, disse o repórter. Nicolas Profeta assinará com o Santos por 5 anos. A janela de transferências vai até o próximo dia 7 de março. Por isso, Marcelo Teixeira tem um pouco menos de 30 dias para acertar os detalhes burocráticos e fechar com o meio armador. Profeta, caso assine mesmo com o Santos terá que disputar uma vaga no meio de campo com Casares, Juliano e Otero. O trio vive uma boa fase no time de Fábio Carilli. Ainda sem Nicola Pereira, o Santos volta a campo neste domingo, 11h às 18h, para encarar o Mirassol, no Estádio Municipal de Mirassol, e jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista de Futebol. O Santos é o líder do grupo A da competição com 15 pontos ganhos e está a duas vitórias de ser o primeiro time do estadual a garantir vaga na próxima fase. Vale ressaltar que o time não chega entre os oito melhores do Paulista desde 2021. Bom galera essa foi a notícia espero que tenham gostado vou ficando por aqui deixe seu like, inscreva-se e comente aqui o que achou.